O Palmeiras fez o que precisava e venceu o Vasco. Depois das vitórias de Botafogo e Fortaleza ontem, os três pontos hoje eram obrigatórios para quem quer continuar na luta pelo tricampeonato brasileiro consecutivo. Mas a verdade é que o time foi mais burocrático sem o Estevão. Não tinha aquele jogador que quando pegava na bola a gente esperava algum drible, alguma jogada inesperada. Era um time muito mais organizado e intenso. Aliás, intensidade é algo que sobrou hoje para o Palmeiras. Era impressionante como o time estava mordendo o tempo inteiro. Não tinha um jogador do Vasco que conseguia ter mais de dois segundos para pensar quando estava com a bola. Sempre aparecia algum palmeirense para fazer a pressão. E aí, o Palmeiras controlou o jogo nessa intensidade e nessa organização. O Palmeiras fez 1x0 com o Flaco num presente vascaíno e depois teve chances para fazer mais. O próprio Flaco acertou o travessão numa bicicleta, o Veiga deu um chute de longe, acertou a trave, o Maurício saiu cara a cara e parou e não ia ao jardim. O Palmeiras poderia ter ficado mais calmo no jogo. E aí, a intensidade foi caindo um pouco. A Bel demorou mais para mexer, foi fazer substituições só perto dos 30 minutos do segundo tempo. O Palmeiras estava com a língua caindo já. Imagina jogar em Brasília com tempo seco, calor. E naquela intensidade, o Vasco começou a se animar. E aí, o Abel fez algumas substituições e o Palmeiras voltou a controlar a partida. Fica aqui um ponto positivo para Rafael Veiga, que foi a escolha do Abel para o lugar de Estevão. Ele não tem a mesma qualidade no aspecto técnico, no aspecto de dribles e etc. Mas foi um jogador muito intenso e que voltou para marcar, colaborou muito com o coletivo do Palmeiras. O Palmeiras venceu, poderia ter feito mais, mas já deu para ver que perde um pouco sem Estevão, como era esperado. De toda forma, três pontos importantíssimos para que o Palmeiras continue na cola do Botafogo e volte a ultrapassar o Fortaleza.